Música Então beleza, a gente tem aqui os 14 obsidians que precisa e o isqueiro Agora a gente só vai precisar ir lá naquele lado lá pra gente poder ver a coordenada que a gente vai precisar pra interligar os portais Beleza, chegamos aqui Então como que vai ser aqui? Agora a gente tem que achar o local que a gente vai querer colocar o portal né No caso, se eu não estou enganado, pra interligar os portais O portal tem que estar em uma camada divisível por 3, por 3 não, por 8 E colocar no mesmo lugar que a gente colocou aqui, a gente colocar no nether Então suponhamos, se a gente colocar na camada 200 aqui A gente tem que dividir esse número por 8 e colocar lá na camada do nether no resultado que der Então eu vou fazer aqui perto da fazendinha de gado aqui, né Então eu vou colocar mais ou menos por aqui Estou travando pra caramba aqui, cara, achei que o mundo está renderizando Beleza, então a gente tem que estar na menos 680 mais 160 Então vamos partir pra 160 e beleza Então o nosso portal tem que estar aqui Então eu já vou fazer um obsidian aqui Um Dois Beleza, eu espero que esteja certo Eu acho que tá E vamos lá Beleza, tá certinho Então, tecnicamente a gente teria que nascer na coordenada Menos 85 e 20 Vamos ver se a gente vai cair nessa camada Beleza Chegamos no nether Meu Deus, tá escuro pra cacete aqui Deixa eu tirar o shaders Beleza Chegamos no nether aqui A gente tá na Eita, caramba A gente tá aproximado de onde deveria estar A gente tá na menos 99 A gente tem que estar na menos 85 Que seria ali perto da lava Infelizmente eu vou ter que fazer uma plataforma até lá E a gente tá aqui na 17 Na 18, né, no caso Que a gente teria que estar aqui no 20 Então tá bem próximo O que a gente tem que fazer aqui agora É interligar esse portal Com aquele outro portal lá nosso Que a gente tem que ver as coordenadas dele também Mas como a gente já tem a coordenada padrão Que é menos 85, 20 Fica mais fácil a gente chegar daquele lá pra cá Então vamos voltar aqui Beleza, voltamos aqui Próximo dos nossos gados aqui Então quando a gente quiser vir De lá pra cá É só a gente andar Mais ou menos 80 blocos Que a gente tá aqui No caso aqui A gente precisaria andar 600 blocos Então fica bem mais rápido, né Então vamos voltar lá pro outro lado Beleza Chegamos aqui Nosso barco foi pra algum lugar Eu não faço ideia pra onde que ele foi Deve ter sido destruído de novo Como sempre Mas enfim Eu vou ter que pegar mais obsidians Pra gente poder Colocar Esse portal aqui Interligado com aquele outro, né Porque Na verdade não Porque eu vou ter que Pegar esse aqui Entrar no nether E colocar um Um caminho Até o outro lá Como a gente já fez o portal lá Agora a gente precisa pegar E interligar aquele ali Com aquele lá Porém Não vai ser aqui por fora E sim por dentro Lá no nether Então a gente tem que pegar A coordenada que a gente foi lá Que é Menos 85, 20 E encontrar isso lá no nether Pra gente poder Interligar um com o outro, né Então deixa eu levar aqui Alguns recursos Pra mim poder Fazer Eu vou precisar de uma pequena De diamante Eu vou ter que gastar Os poucos diamantes Que eu tenho aqui Aquela ali Tá quase quebrando Eu faço bastante coisa Offline, galera Pra não mostrar pra vocês Porque Senão os vídeos Iam ficar muito grande Iam ter muito vídeo Então Eu faço a maioria Offline Pra gente poder Poupar um tempo aí, né Então vou colocar um aqui Um aqui Um aqui Então beleza Eu tô aqui na Oh, shit Vem, vem, vem Ei, cara Errei Ei, trava Trava não, trava não Toma aí Cusão Dropou a Gotinha Não Acho que não Se dropou Caiu na lava Infelizmente Eu ganhei uma conquista Ele aqui Que foi Acho que foi Por ter matado o guest Deixa eu apagar esse fogo aqui Então beleza A gente tem a plataforma aqui Menos 85, 20 Agora a gente tem que arrastar Esse portal Pra cá Então Vamos lá Beleza Esse aqui Tá no Menos 85, 20 Aqui Certinho Ai, meu Jesus amado Meu Jesus Cristo Ai, corre, corre, corre Ai Filha da mãe Que susto Toma Seu lixo Lixo Então beleza Vamos entrar aqui no portal Tecnicamente a gente teria que sair lá onde os gados estão Então vamos lá E Opa Vamos usar um pipigma aqui E beleza A gente saiu aqui Agora a gente vai precisar fazer um portal Pra interligar Esse portal Naquele Que tá lá do outro lado Pra gente poder Ter acesso Bom galera Já terminei de pegar esse portal daqui Cara, demora muito Porque eu vou abrir o zid Meu Deus me livre Então Eu já fiz aqui O cálculo também Onde vai dar o portal Vai dar aqui Um lugar bem ruim Então Não dá pra colocar mais pra trás Nem pra cá Pelo que eu sei Então Vamos fazer aqui mesmo Beleza A gente colocou fogo Então A gente tem que ir lá no nether Na camada Camada Menos 28 Menos 4 Então deixa eu já tirar o shaders de novo Porque Né Nether é escuro pra cacete Deixa eu fazer aqui uma ponte Beleza Cheguei aqui Na onde tinha que fazer Já fiz aqui a base Né Que é de 2 Eu sempre faço de 3 Não sei que Animal que eu sou Então eu vou tampar aqui atrás Pra não correr risco De um animal cair ali Então vamos Tá Vamos botar fogo nisso aqui Vamos ver se a gente vai cair Lá no negócio lá Eita Não vai cair lá Porque eu errei a coordenada Mas vai cair perto Não Perto do cacete Filho da puta Que é longe pra caramba Então beleza É aqui Pouca distância E deu uma diferença Do cacete lá Brincadeira Mas enfim Que 8 blocos aqui É Um monte de bloco Lá Então Obviamente ia dar diferença Mas agora vai dar certo Vou pegar aqueles obsidian ali E terminar essa bosta Prontinho O portal transferido E vamos lá Deixa eu só fazer Ai meu Deus do céu Tô vindo o ghast Deixa eu vazar aqui logo Só colocar isso aqui É vambora Vamos ver se dessa vez Vai dar certo hein Fui Aí porra Agora tá tranquilo Então É basicamente isso Agora se eu quiser Atravessar de lá É só eu chegar Entrar nesse portal aqui Correr Meu Deus do ghast Correr até aqui Vim aqui Entro nesse portal aqui E magicamente estou Perto dos meus Gados Então Agora tá bem mais fácil De eu vir pegar recursos Eu não preciso ficar Andando Quase 600 blocos É mano Não roubo do bagulho não Agora vamos voltar Lá pro outro lado Bom Deu muito trampo Eu não sei O que eu vou arrumar aqui Pra deixar uma decoração Bacana Porque ele ficou Bem na pontinha Aqui da montanha Mais pra frente Eu vou ver se tem como Arrastar ele mais aqui Profundo Mas acho que é bem difícil Porque eu fiz as As contas Bem aproximadas Do número 200 A 230 E não deu nenhum divisível Pro 8 aí Se deu eu mosquei Mas ficou assim Então Vamos aqui Meu Deus Ah eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não 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 Puta que pariu Volta Volta Caraca Foi cagada hein Foi cagada Não vou nem descer lá Meu Deus Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Pra ajudar Que cara Ajuda demais 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 E se não for inscrito Inscreva-se Pra você não perder mais Nenhum vídeo do canal E é isso aí Um grande abraço Valeu Falou Tchau 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 Tchau